O filhote chacrodonto permanece desacordado e permanece sentindo muita dor, por sua maldição ainda não foi quebrada. Então ele continua sendo um bebê albino que não pode sentir nem um pouco de luz solar. Meu filho ainda continua desacordado e agora ele tá todo machucado, cheio de manjas pelo seu corpo. Ai, esse sol, aquela velha desgraçada, eu vou matar ela quando eu encontrar novamente. Mas eu não posso deixar que meu filho seja atacado por nenhum inimigo. Então eu vou proteger ele com todas as minhas forças, até o meu grande amor voltar para a gente proteger o nosso filho e ele estará curado. Eu estou de veras impressionado, aquele papai ser carodonto realmente pulou do penhasco. Eu não acredito que ele fez isso, o seu filho. Então eu não posso falhar com a minha promessa, pois eu apenas estimulei ele a fazer isso, não que ele deveria. Eu já iria tentar o ajudar, mas agora que ele realmente fez isso, eu não posso nem deixar ele morrer, nem seu pequeno filhote. É papai ser carodonto, você realmente é maluco. Mas fique tranquilo, eu irei lhe curar e também curarei o seu filho. Pronto, o papai ser carodonto está na pedra de cura, agora é só aguardar o momento que ele irá acordar, já que essa pedra cura todas as imperfeições, todos os danos sofridos e todas as consequências genéticas. Pena que só pode ser usado uma pessoa por vez, já que essa estou usando no papai ser carodonto, não poderei usar no seu filho. Mas isso não é nenhum problema, já que eu que causei essa confusão com o papai ser carodonto, eu tenho que resolver. É, finalmente você despertou o papai ser carodonto, desculpe por fazer você passar por isso, mas fique tranquilo, eu já lhe curei depois daquilo, você não morrerá enquanto eu estiver aqui papai. Seu ancião, mas eu não me joguei naquele penhasco para você proteger meu filho e falar em meu filho, você já o curou, eu sei que, 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 por que você me curou, ele já está curado. Eu só quero saber se meu filho está curado, eu não me importo o que ia acontecer comigo, contando que você curasse o meu filho. Calma, calma, papai ser carodonto, tudo no seu tempo, tá? Seu filho será curado, mas nesse momento eu precisei curar você antes, um filho não pode crescer sem um pai, então, aquilo que eu fiz você passar, eu só lhe estou recompensando você, já que você não precisava passar por aquilo, Mas mesmo assim, você foi disposto e pulou daquele penhasco para salvar o seu filho, então, fique tranquilo, eu já o curei e também irei curar o seu filho. Só vou precisar que você o traga até mim, no mesmo local que eu lhe encontrei na primeira vez, e lá, nós iremos curar o seu filho. Agora vá, parta, para a sua casa, e traga o seu filho, eu quero ver como é um bebê, albino também, hehe. Então eu vou indo logo, para que eu traga meu filho, para o senhor fazer logo esse procedimento, que eu não aguento ver mais meu filho sofrer, eu quero que ele seja uma criança feliz. Então eu vou partindo logo, é, desculpa por tudo que eu fiz você passar aí, viu? É, eu já vou indo, tchau. E estou feliz de poder ver minha mamãe, mas meu corpo ainda continua doendo, tá tudo doendo, mamãe, o que eu posso fazer? Vou parar de doer, mamãe, faz parar de doer, mamãe, mas tá tudo doendo, mamãe. Filho, filho, se acalme, filho, para os seus ferimentos não se abrirem, fica calmo, que seu pai foi atrás da cura, e ele já está voltando, eu espero. Já estou chegando em casa, já estou vendo minha esposa, nós temos que se apressar, tem esses bichos aqui, tem que matar logo tudo, para não correr o risco de nenhum atacar o meu filhozinho. É, amor, vamos logo, o ancião já está nos esperando para curar o nosso filho, é, desculpa pela demora, mas, teve uns acontecimentos lá que, 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 que me impediram de voltar antes. Então vamos logo, não podemos perder tempo para o nosso filho ficar curado. Querido, querido, vamos, vamos, filho, você não pode ficar mais tempo assim, se prejudicando e sentindo dor à toa, vamos lá logo rápido, para que você seja curado e, e possa ser uma criança feliz e, 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 sem, sem dor, vamos, eu não aguento ver você mais sentindo dor. Vamos, querida, não podemos perder tempo, venha também, Júnior, você tem que ser curado o mais apto possível, para que o sol não te prejudique ainda mais, e você não sofra de dor. É, o ancião já está nos esperando, vamos o mais rápido possível, aproveitar que o tempo está nublado, e que o Júnior não irá se machucar. Chegamos, velho ancião, o, o, o nosso filho está aí embaixo daquela, daquela estrutura meio estranha ali, que ali é o único lugar que tem sombra por aqui, e ele não pode tomar nenhum pingo de sol, Se não, ele sofrerá queima, sofrerá queimaduras muito graves, e, 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 e ele sofre muito, é muita dor para uma criança, ele é apenas um recém-nascido, então, nos ajude a curá-lo, por favor. Aqui está ele, por favor, cure o mais rápido possível, a pedra da sabedoria, falou que você era o único que podia curá-lo, então eu vim até você, passei pelo que passei, para provar que, que, o meu filho merece viver feliz, então, por favor, o cure. Nem eu imaginava, que seria indicado pela própria pedra da sabedoria, mas se foi ela que me indicou, não tem o que fazer, né, nossa, seu filhote é bem estranho, ele é albino, gostei, eu gosto de coisas estranhas, coisas sobrenaturais, mas, isso foi fruto de uma maldição, eu odeio quem faz isso com pessoas, Então, fique tranquilo, eu irei curar o seu filhote, mas tem uma coisa, só poderei ir para o ritual, eu e seu filho, vocês poderão atrapalhar, então, vocês estão de acordo? Ha, agora, a partir de agora, eu confio a vida do meu filho assim em suas mãos, então, faça de tudo para curá-lo, é, eu confio em você, ancião. Ai, ancião, ancião, se você puder me pular, me cure, por favor, eu sou criança, acabei de ser sem nascida, eu só quero viver feliz, e senhor, por favor. Então, pronto, à noite partiremos, descanse, pequena criança. Então, pequena criança, já chegou a hora de partir, vamos nessa, você não pode perder tempo, vamos logo, antes que amanheça. Criança, agora não tem segredo, entre e fique do lado da pedra da cura. Então, o ancião mandou o filhote para o lado da pedra, mas será que vai ficar tudo bem? Comente aí de você de casa, fica bem, bebê. A partir de agora, está tudo em suas mãos, espírito de cura. Se ele realmente merece ser curado, tudo sairá de acordo com o planejado, mas se não ser... Sinto muito, pequeno filhote, mas a morte o aguarda. Parece que você foi forte o suficiente para ser curado pela pedra. Você ganhou a disputa da vida entre a morte, e agora você é um charcarodonto livre. Finalmente estou curado, mas tem algumas coisas diferentes no meu corpo. Eu permaneço albindo, mas agora estou com as partes da aranja, igual do meu papai e da minha mãe. Obrigado, seu Luciano, você é mesmo muito legal. Não me agradeço, seu jovem, vamos para casa, seus pais estão lhe aguardando. Pronto, pronto, o seu filho está entregue. É, agora me dê licença, eu vou para o meu canto. Aproveita bem, o seu filho, ele é abençoado pelos espíritos. Agora vou para o meu cantinho. Eu não pertenço àquela família, apesar de querer muito. Aquele filhote seria bem legal, mas eu vou para o meu cantinho. Ser um ancião de verdade. Finalmente meu filho está bem, agora ele tem os detalhes igual a mim, igual a sua mãe. Mas ele ainda permanece albindo. Mas agora ele não se queima com o sol, nem se prejudica. Agora vamos voltar a ser felizes. Ai meu filhote, finalmente você está bem. Ai, agora podemos ser felizes em uma família unida. Vamos para casa. Agora só quero aproveitar meu bebê e cuidar dele para o resto da minha vida. Vamos meu bebê, vamos meu amor, vamos para casa. Que, que, agora podemos ser chacar adultos normais e felizes. Vamos embora. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal. E mande mensagem no Instagram do Rodrigo, arroba Rodrigo Recifixo. Pode mandar mensagem lá no direct que ele responde todo mundo. É isso, valeu, falou e fui. Aqueles fêmeos malditos conseguiram quebrar a maldição. Mas se eles estão achando que vai ficar livre de mim, não vai. Nem que seja a última coisa que eu faça da minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho